Para um novo produto revolucionário Você sabe de algum produto Um negócio que aumenta mesmo de verdade? Não é tudo mentira Uma coisa que eu vou deixar aqui bem claro É que tem muitas coisas que eu não posso falar Se não é um algoritmo Se não é um algoritmo Eu só vou falar uma coisa Deus te deu um piu-piu Não te deu? Se contente com ele O máximo que dá para você É para fazer engrossar Você fazer o pênis fit Malhar seu pênis Mas tem que levar a sério É isso E o cara demora quanto tempo Para virar pró no pênis fit? Ah mano Vai da sua responsa Por exemplo, você não vai para a academia? Quem vai para a academia aqui? É, então para ficar forte é bora É a mesma coisa é o pênis Mas o legal da demora Não dele engrossar e ficar forte O legal é que você vai aprender a se concentrar Não só para o sexo Mas na vida Trabalhar a respiração É isso Mas quanto tempo por dia tem que fazer? Ah mano, por dia Vai lá, tu pega de manhã Pega aí e vai 20 minutinhos Meia hora Vai no banheiro Vai lá, deixa seu pênis ereto E faz o exercício Faz 3 de 3 de 5 Começa 3 de 5 De boa Suave Até você ir pegando Mas depois que pegar Meu parceiro E vai lá, deixa seu pênis ereto E vai lá, deixa seu pênis ereto